Cara, eu espero que o Ed esteja bem com seu irmão. As coisas estavam péssimas mais cedo. Eu queria poder ajudar de alguma forma. Feliz Natal, parceria! Manoli, eu sempre amo essa vibe do Natal. É sempre do balacobaco. O quê? E quem é você? Porém, meu Manolo Radical, existem alguns perigos não maneiros que eu estou atento durante esses feriados. O perigo dos intoxicantes e do pecado. Meu bro, você tem bebido durante essa festa? Ah, sim. E tem tido pensamentos impuros? Do tipo ou qualquer da maneira mais selvagem que consegue imaginar cutucar seus dentes com os dentes de uma versão alternativa de você? Tá tudo bem, bro. Uma intervenção e uma comunicação aberta e saudável é o que um pecador adicto como você precisa muito. Eu tô aqui, bro. Eu tô aqui. Ok, me deixe em paz ou eu vou contar pra todo mundo que você está me assediando. Bro, relaxa. Eu sou apenas um Manolinho Radical aqui pra te ajudar. Além do mais... Vai em frente. Conta pra eles. O que eu quero dizer é que... Quem vai acreditar em tu, hein? Capitou a mensagem ou bola branca de pecado? Eu tô te observando. O que tinha naquela gemada? O que tinha naquela gemada?